Trata-se da Avenida Joaquim Maquival, revestida de asfalto, que tem aproximadamente 3 quilômetros de extensão, que foi entregue nesta sexta-feira aos munícipes de Climane, como presente dos 78 anos de elevação à categoria Cidade. Estamos à Avenida Joaquim Maquival, mas temos uma também que já está pronta, que é a Avenida que sai do Binda até a FIPAG. E ainda este mês de agosto, que é o mês da cidade, vamos lançar mais três novas obras, portanto, de três novas estradas que vamos construindo aos poucos. Sobre o atraso na entrega da infraestrutura, Manuel de Araújo aponta como as principais causas dívidas ocultas. Para se fazer uma obra, é preciso ter dinheiro. E por causa da crise financeira que o país enfrenta, especialmente por causa da crise das dívidas ocultas, o processo de angariação de recursos está extremamente difícil, quer da parte dos nossos empresários, porque com a crise, muitas empresas foram à falência. Do governo nacional houve uma diminuição dos recursos que vinham para o município, mas também da comunidade internacional houve uma diminuição dos dinheiros que entram em Moçambique. Como sabem, a comunidade europeia, o Banco Mundial, o Fundo Monetário suspenderam o apoio ao orçamento de Moçambique. Isso significou diminuição das tarefas. Então, uma estrada que nós poderíamos ter concluído num ano, acabou nos levando dois ou três anos. A Edilidade promete ainda inaugurar este mês uma outra infraestrutura revestida de asfalte.